A CIDADE NO BRASIL E a Páscoa deixou-nos uma mensagem Foi que Deus queria ser próximo de nós Queria ser alguém próximo Deus quis ser próximo de nós Então Ele veio até nós Ele nos amou Aliás, Ele sempre nos amou Ele não nos começou a amar naquela altura Ele sempre nos amou E Ele decidiu que Ele ia ser alguém muito próximo de nós Portanto, nós fomos o primeiro próximo A quem Ele amou E Ele é, na verdade, o primeiro próximo A quem nós devemos amar Amém? Porque Deus sempre procurou Sempre desejou E continua a desejar proximidade E não apenas uma proximidade presencial Mas uma proximidade de conhecimento De entendimento De empatia De ligação E por isso Tudo aquilo que tem a ver com o cristianismo Não tem nada a ver com religião Não tem nada a ver com seguir regras E listas de mandamentos Tem a ver com o desejo Do coração de Deus Em ter relacionamento connosco E por isso E dessa forma Ao fazer isso connosco Ele diz agora Que vocês perceberam como é E perceberam o objetivo De todas estas coisas Eu agora vos envio E digo agora Amem-se Uns aos outros Como eu vos amei O exemplo está dado O padrão está aí Vocês podem vir E sempre que tiverem dúvidas Olhem para a forma como eu vos amei Amém? E como eu tenho amado E Jesus amou gente Toda a sorte e feitiou Gente malandra Gente cheia de justiça própria Gente fraquinha Gente vulnerável Gente poderosa Gente que achava Que sabia este mundo e o outro Jesus amou todos E a eles todos Nunca desistiu Nem mesmo aqueles Que às vezes achamos Que Deus estava-lhes a bater com pau Sobretudo os fariseus Jesus amava aquela gente na mesma Aquenas não amava E não suportava Era a atitude Mas Houve muitos fariseus Que se converteram Houve muitos fariseus Tocados por Deus Então deixa-me dizer Que quando falamos E este é o tema deste ano Quando falamos Acerca de cristianismo Estamos a falar de relacionamento Não há outra forma Estamos a falar de cristianismo relacional E hoje eu gostaria de falar de relacionamentos Como uma ferramenta de Deus Para o nosso crescimento E antes disso Eu gostaria De ler um texto Eu vou ler o texto Porque é mais fácil Diz assim Vocês sabiam Que o nosso nascimento Foi através de outras pessoas Que os nossos primeiros banhos Foram dados por outras pessoas Vocês sabiam Que o nosso nome Foi escolhido por outros Sabiam que fomos educados Por outros E mesmo aquilo que ganhamos E temos como rendimentos Nas nossas vidas Mesmo que indiretamente Vêm por meio de outros E se nos queremos divertir Viajar Ir ao cinema Ir a um restaurante Etc Serão sempre os outros Que nos servem Casamos-nos com outros Geramos filhos outros E vivemos para essa família De outros Quando adoecemos Quem é que cuida de nós? Os outros O respeito que nos é dado É dado pelos Outros E o nosso último banho Sabem quem é que nos vai dar? Outros Alguns a pensar Outras Não Outros E até o nosso funeral Será realizado Pelos outros E por fim Os nossos patrimónios Aquilo que nós temos Nem que seja um par de tachos Vai ser herdado pelos Outros Então quando nós pensamos A nossa vida É uma vida Embrulhada Por outros A vida é feita De outros Dos quais nós Fazemos parte E quando Por alguma razão Permitimos Que posição social A intelectualidade As nossas Crenças A nossa forma De perceber Seja o que for Às vezes até Bem, não vou dizer Igreja está incluído Nas nossas crenças Quando nós permitimos Que isso Se torne Obstáculos E impedimentos Para olharmos Os outros Na sua importância E nos relacionarmos Com os outros Na sua importância Então alguma coisa Vai errada E sobretudo Se eu tenho Cristo Em mim Cristo a mim Remeteu-me Para os outros E tudo na nossa vida Tem a ver com os outros Claro que depois Com o tempo Nós aprendemos A escolher Quem são os outros Mas deixe-me dizer Que Cristo Ele não escolheu Quem foram os outros Na verdade Os outros É que o escolheram Ele Mas Jesus Ele era Deus Para toda a gente E viesse Quem viesse Não interessava A sua posição Nem tampouco A sua diferença De convicções Ou crenças Ou até a situação Do seu coração Deus estava ali Para os outros E nós estamos aqui Por causa de outros Pelos outros E eventualmente Para os outros E cristianismo Resume-se a isto Resume-se A relações Resume-se Através dos outros Nós encontramos O propósito Da nossa vida Através dos outros Conhecemos mais de Deus Através dos outros Servimos Crescermos Na perceção De Deus De quem nós somos E de como podemos Ser eficazes E úteis Nesta terra Porque nós estamos aqui Pelos outros Por causa dos outros Pelos outros E para os outros Amém? Viesse lá para a pessoa Que está ao pé de si Dei-lhe um estaladão E diga assim Tu és um outro E claro que Que há palavras Na nossa linguagem portuguesa É complicada Porque quando alguém Fala do outro Ou da outra Tem sempre Uma conotação negativa É a outra Deixem-me dizer E hoje eu vou Vou ser bem simples Não Até porque Dormi mal de noite Portanto Se hoje sair Uma pregação À IKEA Está bem? Eu dou-vos as peças E depois vocês montam Deixem-me dizer Que não basta ser Irmão É preciso sermos amigos Estamos nessa irmão Eu no outro dia Estive nas redes sociais Na minha conta Do Facebook E Instagram Estive para bloquear Tudo o que era palavras Aleluia Irmãos Porque a gente Mete lá Uma fotografia De um choriço assado E alguém mete lá Aleluia Pastor Glória a Deus Que choriço tão abençoado Coisa não sei Apaga Mas dizer o seguinte Nós temos muitas vezes Esta coisa do irmão Hoje Graças a Deus Digo mesmo Graças a Deus Já perdemos muito Então irmão Como é que está? A Isabela A Isabela Às vezes por uma questão De respeito E até de cassete pirata A gente ainda é Irmão e irmã Mas deixe-me dizer Que mais do que objetivos Mais do que objetivos Mais do que irmãos O objetivo de Deus É verdade Somos irmãos Porque pertencemos À mesma família Mas eu por exemplo Mais do que um corpo Temos uma caixinha Temos uma caixinha Irmãos Irmãos Nós desenvolvemos Então deixe-me dizer Hoje só vieram três Hoje só vieram três Onde é que estão o resto Ficou tudo a dormir Ai estão lá dentro Estou a brincar Certo? Nós não nos conhecíamos Certo? E agora estamos Encontramos aqui Encontramos aqui Mais do que irmãos Agora é construir amizade E temos a vida inteira Para o fazer Mas eu estou determinado Que os meus relacionamentos Com os irmãos Se tornem relacionamentos De amizade Alguém percebe O que é que eu estou a dizer? Deus não quer apenas Gente que faz parte Da sua família Mas quer gente Que fazendo parte Da sua família Se relaciona uns com os outros Porque é aí que Cristo está E é aí que se cumpre O propósito Do reino de Deus Deus não planeou Ter um corpo de gente Que apenas venha Orar a ele E falar a ele E cantar E dançar E encontrarmos aos domingos E cumprimos Alguma coisa Que é no sentido vertical Mas também um corpo Que no sentido horizontal Se relacionam uns com os outros Provérbios 18, 24 Diz assim Quem tem muitas amizades Sempre tem muitos falsos amigos No entanto há amigos Que acabam sendo mais fiéis Que um irmão Salmão está-lhe a dar outra vez Certo? É verdade Também há amizades falsas No entanto há amigos Que se tornam mais fiéis Do que irmãos Volto a dizer Há mais Parece que Salmão está a dizer Há mais probabilidade De começar a ser amigo E tornar-se um irmão Do que começar a ser irmão E tornar-se um amigo Mas deixe-me dizer Que em Cristo Jesus Ao sermos feitos amigos de Deus Nós forçosamente Devemos nos tornar Amigos uns dos outros E deixe-me dizer Que aquilo que a religiosidade De religião implantou Implantou no nosso chipzinho Aqui atrás Um chipzinho chinês Que está aqui plantado atrás É que esta coisa De sermos irmãos E sermos povo de Deus É para apenas Termos uma relação Com um Deus Que não de amizade Mas porque Ele é Pai Nós somos filhos Devemos lealdade Obediência Fidelidade Todas essas coisas Que é verdade Mas deixe-me dizer Isso surge num contexto De relacionamento com Deus Porque eu volto a dizer Apesar da palavra de Deus Ter sido escrita por homens E que nos trazem Uma linguagem de mandamento Mas Deus sempre soube Que ninguém ama Porque é mandado Não se ama Porque é mandado Não se confia Porque é mandado Não se obedece 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 Porque é mandado Nós amamos Deus Porque Ele nos amou primeiro E a relação de amizade É mais do que uma relação Hierárquica Institucional Uma relação de cumprimento De práticas cristãs Deixe-me dizer É relacionamento com Deus E aí o amor dEle Invade o meu coração E porque Ele me ama Então eu amo Surge num relacionamento E porque eu sou amado Então eu vou amar os outros E isso estende-se por aí a fora Deus deseja relacionamento E esse relacionamento Tem que sem dúvida Se manifestar Na forma como nos relacionamos Uns com os outros Agora não Não estranguemos a coisa Não vamos Às vezes a gente diz estas coisas E já estamos a pintar tudo Tipo Hello Kitty Já tudo com gatinhos E cor-de-rosas E não sei o quê Amar uma pessoa Não quer dizer Que eu concordo Com tudo que a outra pessoa faz E diz Que eu aprovo Terminados comportamentos Que eu aceito Terminadas situações Nem tão pouco Quer dizer Que eu por exemplo Como pastor Ao pregar e ensinar Sobre amor Que eu Tenho o tempo Todo do mundo Isso é o Rui Veloso É que tem Não sou eu O tempo todo do mundo Para todas as pessoas A toda hora Alguém percebe o que é Gostou dizer Porque às vezes Quando se fala de amor A exigência logo é dizer Ah não Então você diz que ama Que não sei o quê Então tem que Tem não Se eu tenho que já não é amor Se eu tenho que Se alguém me diz Tu tens que Então estamos a voltar Para a lei E eu não tenho Que coisa nenhuma Se eu amar Eu vou lá estar Se eu amar Eu vou fazer Embora eu por exemplo Particularmente Tenho que me distribuir Para muita gente Amém? Alguém percebe O que é que eu estou a dizer? Pronto Então Relação Proximidade Intimidade No mínimo O que eu estou a dizer É aquilo que temos Vindo a falar Aquilo que eu tenho Com Deus É para me levar Para os outros Para ter exatamente O mesmo tipo De relacionamento Uns com os outros Só que Deus Ele conhece tudo Acerca de nós E nós já estamos em casa Não precisamos Esconder Nem falsear Nem pintar a coisa De outra maneira Deus já sabe tudo Acerca de nós Agora Quando se trata De seres humanos Nós não sabemos tudo Acerca uns dos outros Então precisamos De proximidade Precisamos de conversar Precisamos de nos relacionar Precisamos de beber um café De vez em quando Precisamos De nos ouvir Uns aos outros Porque às vezes Por trás de um irmão Que vem ao domingo Salabi salabá E está todo na maior Existem situações Muito reais Muito terra a terra Muito pão pão Queijo queijo E sobretudo se vier com um copo de vinho E não é melhor Certo? Há muitas situações Em que nós precisamos Às vezes as pessoas Quando saem Sabe? Eu vou dizer uma coisa Se calhar não vos devia dizer Mas eu Mas cá já disse No passado Eu tenho muito mais gozo Em estar sentado Com uma pessoa A conversar Do que estar aqui A pregar-vos A vocês A vocês não Assim Em grupos grandes Sabe porquê? Porque a coisa Torna-se muito mais real Quando a gente Está olhos nos olhos Mas isso A gente foge E fugimos E fugimos Porque temos medo Da vulnerabilidade Temos medo Da nudez Temos medo De uma série de coisas Que algumas delas Ainda vêm da queda Do ser humano Temos medo De estarmos expostos Mas deixe-me dizer Que há níveis Há graus De confiança Volto a dizer A confiança Desenvolve-se Constrói-se Mas tudo isto Surge A partir Sabe qual é o problema? O problema é que nós Separamos a amizade Do irmão E chegamos E normalmente isto Aconteceu assim Ele é irmão Então ele é de confiança Só porque é irmão Eu desbobinho tudo E depois aquele irmão Não estava preparado Para ouvir Sabe porquê? Porque não havia relacionamento De amizade Lá porque somos irmões Em Cristo Não quer dizer Que a gente não precise De estabelecer Uma relação De confiável De amizade E de amor E de conhecimento Mútuo Mas Deus chama-nos a isso Da mesma forma Como ele nos chama A termos relacionamento Com ele Ele diz Tenham relacionamento Uns com os outros Agora Não vamos ter relacionamento Com toda a gente Que não conseguimos Mas é importante E é necessário Para o desenvolvimento Do meu caráter cristão Da minha perceção Até Deus E até de ver Deus Uma das coisas Que às vezes nós não percebemos Na provisão de Deus É que a provisão de Deus Ela começa a fluir Na nossa vida Quando ela parte Da nossa vida Para os outros É que nós achamos Que Não, eu primeiro Tenho que me sentir cheio Eu primeiro tenho que me sentir Com as minhas perguntas Todas respondidas Primeiro eu tenho que sentir Que está tudo bem Já na minha vida Já tenho E aí eu posso E está errado Nós vamos E no relacionamento Temos-nos com os outros Quando lidamos com situações Em que no nosso coração Dizemos assim Deus, o que é que eu posso fazer Para essa pessoa? Usa-me Ajuda-me Dá-me sabedoria Dá-me palavra Dá-me oportunidades Dá-me alguma coisa material Que eu possa estender A minha mão E ajudar esta pessoa E nesse momento A provisão de Deus Ela brota do nosso coração E da nossa vida Porque nós estamos Numa De relação E nessa relação Há um fluir De Deus Quem crer em mim Rios de água viva Fluirão do seu vento Fluirão para onde? Para a Sanita? Não estamos a falar De bexiga Estamos a falar De vida de Deus Ela tem que fluir E se ela flui Não é para ser Desperdiçada Ela flui Quando nós Em relacionamentos Porque até para sermos amigos Nós precisamos de fé Até para sermos irmãos Não precisa de muita fé Basta vir à igreja Ah, eu sou da igreja Do Pão de Ló Uma placa Sou assistente Não é preciso muito Para sermos irmãos Não é preciso muito É só pertencer à mesma igreja Ah, eu sou E depois há alguns Que são muito Ah, eu sou evangélico Eu sou isto Sou aquilo Olha, eu sou o que sou Pela graça de Deus Aliás Isso me está mal feitio Eu cada vez Fujo de dizer Cada vez mais Fujo de dizer Que sou evangélico Apesar de já agora Dizer que este fim de semana Está a acontecer em Lisboa O Festival da Esperança Organizado pela Associação Billy Graham E por aquilo que vi ontem Foi um tempo fantástico Perto de 14 mil pessoas Assistiram às duas reuniões E conta-se Talvez para Quatrocentas e tal pessoas Aceitarem Jesus Nas duas reuniões Que é fantástico Aí vale a pena Sermos evangélicos Não é o Pedro A aliança evangélica Organizou a coisa Agora tirando isso Às vezes mais vale Ser Epá, não Eu sou Filho de Deus Eu amo o meu Deus Então Nós precisamos De nos relacionarmos Precisamos Precisamos Porque faz parte Do propósito de Deus Para a minha vida Faz parte Da maneira Que Deus escolheu Aliás, deixe-me dizer uma coisa Só uma Há mais crescimento nosso Nos relacionamentos Do que sentados aqui Numa cadeira A ouvir a palavra de Deus A não ser que a gente Ouça a palavra de Deus E aplique Nos relacionamentos Na palavra de Deus Quando nós nos sentamos aqui Ou em casa Ou ouvimos Nós recebemos Sem dúvida Revelação Há coisas que marcam A nossa vida Deus fala connosco Não estou a dizer o contrário O que eu estou a dizer É que o crescimento Aliás, a palavra de Deus É toda ela bem clara A dizer Não sejam apenas ouvintes Sejam praticantes E a gente pratica a onda Mas com os outros Eu já disse isso várias vezes Como é que eu aprendo a amar Se eu não for confrontado Com uma situação Com uma pessoa Que não gosta de mim Sabe com quem é que nós Aprendemos a amar É com os nossos inimigos Isso é confuso Então aqui dentro da igreja Não há inimigos Às vezes há inimigos No entendimento É que esta coisa dos inimigos A gente está a imaginar Logo ali o Vladimir Pudim A vir com as suas grandes armas nucleares Contra nós Mas às vezes A inimizade surge Pelo simples facto De duas pessoas Não conseguirem conciliar E ultrapassar Diferências de opinião Então Somos atagónicos Não estamos na mesma onda Certo? E nesse sentido E nos tornamos inimigos Quando alguém nos resiste E tenta impor a sua ideia Alô? Quando é que eu sou desafiado a amar? Quando eu sou diante De uma situação dessas? Quando é que eu aprendo a perdoar? Quando eu sou magoado? Quando eu sou ofendido? E sabe Às vezes Nós até perdoamos pessoas Que não sabem Que nos magoaram Porque perdão Não precisa De Justificação Então Nesse não me perca aqui muito Já nem sei onde é que vou no papel Eu nunca aprenderei a perdoar Até o momento em que eu sou magoado E onde é que nós somos profundamente magoados? Naqueles que têm acesso à nossa vida Jesus foi ferido e foi magoado Não apenas Pelo facto de Sobre ele Estar Os nossos pecados As nossas falhas As nossas imperfeições Ele foi ferido Na sua alma Porque ele veio para os seus E os seus O rejeitaram Então Antes dele sofrer na carne Ele sofreu Na alma A rejeição Ele sofreu As mentiras Ele sofreu As intencionalidades De o destruírem Jesus lidou com uma série de coisas Que ferem e magoam Interiormente Agora deixe-me dizer Quando é que nós aprendemos a perdoar? Quando nós temos que lidar com situações como estas Agora o problema é que A humanidade em geral E as gerações mais recentes Têm cada vez mais dificuldade Em lidar com o sofrimento E claro As gerações mais antigas E eu não estou aqui a entrar numa de velhice Mas Mas a verdade é que alguns de nós Passamos Coisas complicadas Dificuldades Certo? Passamos Não tínhamos o conforto Hoje as pessoas Por mais dificuldade que tenham Mas têm sempre algum contorno Para algumas situações Passou-se E a malta aguentou Havia resistência Havia resiliência Havia a capacidade de continuar A andar para a frente Independentemente da circunstância Eu vim de uma situação dessas Eu vi Eu experimentei E eu próprio batalhei Para que isso acontecesse Hoje nós temos dificuldade Em lidar com o sofrimento Sofrimento esse que pode ser Porque uma pessoa passa por nós E não vai com a nossa cara E nós ficamos super perturbados E uma pessoa Que disse alguma coisa E uma pessoa Que agiu de determinada maneira E nós reagimos mal Por causa disso Sabe? O que é que faz? Faz com que a gente entre numa Que até no comércio Já existe Uma coisa que chama-se Protecionismo Nós Afastamos-nos Dos relacionamentos Porque não queremos Correr o risco De ser feridos E Magu A Duz Agora voltamos a Jesus E deixe-me dizer Porquê é que Jesus foi ferido Porquê é que Jesus foi magoado Porque ele saiu da sua bolha Digamos assim Lá do céu E veio-se meter no meio de gente A cheirar mal Com mau feitio Com problemas E Jesus disse Estou aqui E Jesus veio correndo o risco De ser rejeitado Maltratado Incompreendido Mas ele também foi muito amado Porque se nós queremos viver O melhor de Deus E queremos viver como ele Nós temos de estar no meio das pessoas Nós temos de estar no meio Dos relacionamentos Nós temos de estar Agora deixe-me dizer Essa capacidade não vem Porque eu digo Ai eu tenho que Não, não Isso vem porque Na minha relação com Deus Eu fui curado Eu fui Eu fui cheio Eu fui preenchido Eu fui Eu fui Eu percebi Eu recebi essa revelação Então eu saio Da minha relação com Deus E eu consigo aplicar isso Na minha relação com as outras pessoas Há muitos anos atrás Eu já contei uma coisa ou outra Mas Eu era uma pessoa Cresci na igreja Não nasci nos bancos da escola unical Porque isso Cria escolioses E problemas Os meus bancos antigamente eram riscos Certo? Mas tinha Tinha sete anos Quando recebi Jesus E recebi mesmo Um culto Foi feito o convite A quem queria receber Jesus Eu levantei o meu braço Fui à frente E naquele dia Eu recebi Eu decidi Que queria Jesus na minha vida E a partir daí Cresci dentro da igreja Então Cresci Com quem diz Que estudei Trabalhei Como toda a gente Mas a minha vivência Foi muito E eu cresci Com Com uns óculos Apesar Não ter Bem, não Cala-te Cresci com uns óculos Cor-de-rosas Pronto Certo? Uns óculos Que apenas me permitiam Ver tudo De forma muito idealista Muito perfeita Os irmãos O Senhor Só não havia A Nossa Senhora Mas havia Havia tudo E a gente cresce A pensar Que dentro da igreja Tudo é perfeito Maravilhoso E vai ser a glória Para sempre Até que de repente Cai-nos tudo em cima Então lá está o índio Caído no chão E chegou o cowboy E ouve o índio a dizer Dois cavalos Uma carroça Um homem e uma mulher Três sacos de farinha E o cowboy Disse assim Para o índio Epá, como é que tu Só de ouvidos da terra Consegues perceber isso? Passaram por cima E às vezes Às vezes as pessoas Acham que a nossa sabedoria Vem porque Escutámos alguma coisa diferente Não, às vezes Porque nos passou por cima Até que nos passou por cima Somos cilindrados Por circunstâncias Que nós não imaginávamos Que poderiam acontecer No meio De quem nós não esperávamos Mas esse é o risco Essa é uma realidade Não tem que acontecer Com toda a gente Mas pode acontecer pontualmente Mas deixe-me dizer Aquilo que nós fazemos Com isso na presença de Deus Ou nos faz fugir Isolar E impedir que a nossa vida Cresça e desenvolva Nos relacionamentos Uns com os outros Ou então Eu deixo-me curar por ele E eu sou devolvido Às pessoas E eu Numa fase Em que Houve vários Colegas meus Passos e pastores Que desistiram Mas Todos os outros Assim como eu Tenho o potencial De me magoar E de me ferir Então alguns dizem Pastor Então quando está Ao pé de mim A falar comigo Quer dizer que O pastor acha Que eu o vou magoar Não, eu não estou a achar Que me vais magoar Mas Há a possibilidade De me vires magoar Assim como há a possibilidade De eu magoar Ou não? É o risco Gente Vida real Pés no chão Cristo em nós Para trazermos luz Sal Para trazermos influência Para mudarmos as coisas Nesta terra E isso só vai acontecer Quando saímos da nossa bolha Ah mas eu já passei Já me fizeram Meus irmãos Nós fizemos tudo A Jesus E ele continua Em nós E no nosso meio E não quer E não vai fugir de nós Ele permaneceu É o Emmanuel Ele prometeu Estar connosco sempre Sabe porquê? Apesar das feridas Das mágoas Apesar de tudo aquilo Que ele sofreu Lá na cruz E alguns dirão Ah mas ele é Jesus É filho de Deus É filho de Deus Mas ele sofria Como a gente Se não não estava lá No jardim de Getseman A ver se havia a hipótese De alterar as cláusulas Do contrato Jesus quando a coisa Apertou para o lado dele Ele também Pai Epá não há aqui Outra hipótese Deixa-me lá E ter com os discípulos A ver se eles têm Alguma palavra do Senhor E eles estavam a roncar E Jesus Morre Ressuscita Vai ao céu Apresenta o seu sangue E o que é que ele faz a seguir? Ele volta Ele volta para estar com os discípulos Sopra sobre eles o seu espírito E depois diz assim Agora eu vou-me embora Mas vem outro Consolador Ele vai ficar com vocês Porque não importa O risco que Deus corre De ser magoado por nós Ele permanece E esse é o padrão Este é o exemplo Amém? E mesmo que a gente seja infiéis Ele vai permanecer infiel E mesmo que a gente não saiba Que ele está lá Ele permanece lá Sabe porquê? Porque Deus é Deus de proximidade Porque Deus é Deus de relacionamento E para mim Faz mesmo náuseas Perceber ou achar Como é que alguém Que ama Deus E que está a seguir a Jesus Cristo Se recusa A viver Por causa dos outros Pelos outros E para os outros Nos outros Há o risco Sim De sermos decepcionados Desiludidos Isto é o lado negativo Então e porquê Que a gente só há de esperar O lado negativo? E porquê Que não vamos esperar O melhor lado Que é o lado É pá Tão amado que eu me sinto Eu sou assim muito Eu sou basicamente Um pecarruxo Que gosta de miminhos Acho que nós Homens grandes Agora já não sou tão grande Mas pronto Mas Gosto E E fico Às vezes Pequenos gestos Coisas simples É pá Eu fico Fico a sentir-me gordo Outra vez Porque que incho É pá Sabe tão bem Sermos amados Sabe tão bem Sermos alvo De simpatia De gentileza De carinho De respeito De atenção Não vivemos Mas sabe Eu estou brincando Não é em casa Certo Já houve alturas Que eu magoei Por coisas que disse Palavras que mencionam Pois Coisas que disse Alguma atitude E algum gesto Menos E ela comigo É a mesma coisa Ouviste? Porque há aqui a dica Não, estou a brincar Mas sabe Faz parte de relacionamentos E alguns dizem Ah, mas vocês são casados Há um papel Que vocês estão Acham mesmo Que é um papel Que nos prenda Acham mesmo Que é um papel Que resolve As nossas diferenças E os nossos problemas Nada disso É porque nós queremos Que resulta E isto é num casamento É numa relação de amizade É o que for Nós queremos que resulta Meus irmãos Isto não Cristo em nós Não é a promessa De que nós não vamos ter problemas E desaguisados uns com os outros E não vamos ter conflitos Cristo em nós É a promessa De que apesar das diferenças E das incompatibilidades naturais Cristo Ele se torna compatível Na nossa vida E nos faz ter a capacidade De nos tornarmos compatíveis Uns com os outros Eu sou compatível Com vocês Mesmo que vocês Nunca me convidem Para jantar Estou brincando E para jantar Não me convidem mesmo Faz favor Alguém entende? Vamos correr riscos Vamos perder o medo Mas sobretudo Vamos fazer uma coisa Porque é de lá Que vem essa capacidade Vamos nos relacionar Com ele Agora Vamos sair dessa frequência Dessa dinâmica religiosa De que eu tenho A minha oraçãozinha com Deus E eu saio todo contente Para a minha vida Mas eu não quero proximidade Com ninguém Meus irmãos Alguma coisa está de errado Nessa vivência Isso é uma vivência esquizofrénica A vivência A cruz É a mensagem De relacionamento vertical E relacionamento horizontal Certo? E Deus nos chama A sermos amigos Mais do que simplesmente Irmãos E cabe com provérbios 27, 17 E não saí da primeira folha Diz assim Como duas lâminas de ferro Ficam mais afiadas Quando são esfragadas Uma contra a outra Dois amigos Que discutem os seus problemas Com sinceridade Acabam mais amigos E mais maduros Do que antes Eu vou voltar a ler Como duas lâminas de ferro Como ferro no ferro Mais afiadas Ou ficam mais afiadas Quando são esfragadas Uma contra a outra Dois amigos Que discutem os seus problemas Com sinceridade Acabam mais amigos E mais maduros Do que antes A igreja É a espada do Senhor Nesta terra Mas esta espada Precisa ser afiada E ela é afiada Quando nós Eu gosto de salmão Gosto de salmão Grelhado Salmão É um peixe Que eu gosto muito Isso e Os fritos do espírito Pega-se na espada De dois legumes Mas a Bíblia Está repleta De referências dessas No Velho e Novo Testamento Nós precisamos Uns dos outros E termino aqui Com uma frasinha Que eu publiquei Da Mafaldinha No Facebook Diz assim Já que não conseguimos Amar-nos uns aos outros Porquê é que não amamos Outros aos uns Já que não conseguimos Amar-nos uns aos outros Porquê é que não nos amamos Outros aos uns Ok? Esta foi profunda Deus chama-nos A relacionamento E deixa-me dizer É tão bom Temos relacionamento Eu gosto de ter relacionamento Cada vez Aprecio mais ter relacionamento Relacionamentos Em que nós não temos Que provar nada Nem temos que ter Coisas muito profundas Para dizer Mas simplesmente Sermos quem somos Não quero outra coisa Eu Eu Tenho muita dificuldade Dificuldade com Vou terminar Com culturas muito plásticas E aqui fica esta referência Há muitos anos atrás Quando eu estava no Instituto Bíblico A estudar Nós tínhamos O Instituto Bíblico Estava debaixo Da administração americana Porque eram missionários americanos E eu tive muita dificuldade Aliás Tive muita dificuldade Não Tive mesmo muitos conflitos Lá dentro Porque a minha cunhada Fez o Instituto comigo Ao mesmo tempo Eu tive muitos conflitos Lá dentro Porque eu detesto Coisas plásticas Detesto coisas Artificiais E um belo dia Tivemos lá Uma conferência Uma conferência não Era a Semana de Énfase Espiritual E um dos pregadores Acabou a reunião Da capela E deixou Deixou a pregação Em cima do púlpito E no final Nós andámos lá A arrumar a coisa E vimos a púlpito E então No meio De algumas frases Dizia assim Agora chorar Tudo planeado Ao pormenor Eu detesto Coisas planeadas E alguns Dizem Oh pastor Não diga essas coisas Senão os irmãos Ficam todos descrentes Vocês não creem em homens Creem em Deus Deus ele é perfeito Nós Só estou aqui A expor E a dizer este tipo de situações Para nós percebermos Eu Defendo Verdade Às vezes não é fácil E já tive pontualmente Uma outra pessoa Que chegou-se assim Ao pé de mim Fez-me assim Uma pergunta Assim tipo E eu fico ali Assusto-me Porque eu ou digo a verdade Ou então E às vezes dizer a verdade Não é fácil Mas eu prefiro a dor Da verdade Da exposição À dor Da falsificação Mas vamos Deus quer muito mais Do que irmãos Quer amigos E amigos Implica relacionamentos E nessas amizades Nós vamos ver Deus mover-se E fazer coisas tremendas Entre nós E através de nós Porque afinal de contas Ele fez o que fez Por nós Para que nós possamos fazer Pelos outros Porque os outros Também vão fazer por nós E aí O que é isso?